Eu sou muito organizado, acho que isso eu estou falando de um ponto legal, organizado e disciplinado para tudo, não só no trabalho, mas na vida, acho que em todos, eu sempre fui muito focado, acho que como característica, eu sempre soube o que chegar, para mim foi uma coisa importante desde a faculdade, depois comecei a trabalhar, eu sempre tive metas de curto prazo, metas de longo prazo, então eu sempre tive ambições, e eu acho que isso me ajudou muito a direcionar o meu esforço, saber aonde investir tempo, aonde investir energia, e não focar em atividades que não iam agregar para onde eu queria chegar de fato, então saber onde eu queria chegar, com a organização, com a disciplina muito forte, acho que isso sempre me ajudou, são características marcantes. Bom, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso NS TechCast, nosso espaço para falar de logística, para falar com profissionais que são referência no nosso setor, para todos os outros profissionais da área, estou aqui comigo hoje, o Juscelino Oliveira, Solution Designer da NS Tech, Juscelino, obrigado pela tua participação aqui. Valeu, bom dia. E a gente tem um convidado hoje bastante especial, Luiz Mansur, diretor de supply chain da Sangoban, Luiz, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Legal, Marco, prazer, prazer estar aqui, já sou ouvinte do podcast de vocês, e espero contribuir com um pouquinho de informação e conhecimento hoje aí para a turma. Legal, vai contribuir bastante sim. Você trouxe um presentinho para a gente aí? Opa, trouxe sim, trouxe um mascotinho aqui, Marco, que é o mascote da Quartzolite, a gente tem uma coleção de mascotes lá, esse é o Quartzolino, é o brinquedinho mais disputado ali pelos colaboradores, todo mundo quer um, colocar na mesa, enfeitar, levar para o filho. Ah, esse aqui é nosso, então vai ficar na nossa estante aí, e vai acompanhar a gente aqui, ó, puxar o Quartzolino aqui. Vai te perguntar alguma coisa aí, vamos ver. Mas vamos lá. Mansur, pra começar, eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem rapidinho, 30 segundos. Legal. O que é Luiz Mansur? Legal, bom, o Luiz Mansur, pai do Tel, um nenenzinho lindo de 2 anos de idade, sou casado com a Isabela, que também é executiva de supply chain e logística, que é legal, mas tem dias que são mais complicados, né? E estou na diretoria da Sangoban de supply chain já há quase 4 anos, tenho 39 anos de idade, sou de São Paulo, nascido e criado aqui em São Paulo, engenheiro de produção pela Politécnica da USP. Legal. Bom, Mansur, eu sempre também gosto de pedir para os nossos convidados, né, comentar um pouco como é que começaram, né, então assim, você é engenheiro de produção, se interessou por consultoria no começo, né, e como é que você foi parar em supply chain? Conta pra gente como é que foi o teu começo aí da tua carreira. Legal. É, acho que supply chain nunca é o sonho de uma criança, né, assim, conheci poucas crianças que têm o sonho de crescer e trabalhar com supply chain e logística. E comigo também não foi diferente. Meu sonho, a minha referência em casa era meu pai, que é engenheiro de produção também pela Poli. Então, assim, a minha meta era faculdade boa, arrumar um emprego bom, né, esse era o plano que eu tinha, então estudei, me dediquei. E entrando na Poli, eu comecei a gostar muito do setor automotivo. Falei, putz, é nessa linha que eu quero seguir, eu tenho afinidade, gosto de carro. Comecei a estudar alemão, comecei pra uma linha de, pô, me preparar pra trabalhar em montadoras alemãs, né. E aí, no segundo ano, pro terceiro ano, eu vi uma palestra de consultoria, né, sobre de recrutamento mesmo, sabe, pra recrutar estudantes. E o cara explicou a vida do consultor, a carreira, o dinamismo, o dia a dia, e vendeu super bem o peixe ali. E ali eu falei, putz, é isso, eu quero ser consultor, encontrei, e comecei a prestar tudo que era processo de consultoria que eu tinha acesso pela Poli, e deu certo pela Accenture. Acabei entrando na Accenture no terceiro ano da faculdade, e aí foi o começo dessa carreira de 10 anos. E na consultoria eu fiz um pouquinho de tudo, também não fui de cara pra supply chain. Eu caí em SAP, caí em gestão de mudança, até caí em supply chain de fato. E aí depois desse primeiro projeto em supply chain logística mesmo, pela Accenture, eu entendi que era aquilo. Tinha afinidade com o que eu gosto, com os meus skills, com o que eu queria trabalhar. E comecei essa jornada aí de quase 20 anos já em supply chain, pela Accenture, depois em diversas empresas que eu já passei. Tá, mas conta pra gente aí, qual foram essas empresas, por onde você passou, como é que foi a tua vida aí até lá? Legal, então o primeiro dos 10 anos foi Accenture, né, e aí consultoria, aquilo nosso bacana, super rápido. Trabalhei em diversas empresas aqui no Brasil, então já passei por Ambev, Naturno, Lever, BRF. Tive duas experiências internacionais bem enriquecedoras pra mim. Eu morei um ano no México, mais no começo da minha carreira, num projeto bem grande, pra Whirlpool do México, mas com a Accenture Brasil suportando, então fiquei um ano lá. Mais no finalzinho da minha carreira de Accenture, fiquei um ano nos Estados Unidos, num projeto super legal também, na Heinz Ketchup. Então, um projeto de reestruturação logística, malha logística, footprint, a Senopi, eu tive um pouquinho de tudo. E ter a exposição nos Estados Unidos pra conhecer o programa da cultura, ter essa experiência internacional que foi bem legal. Da Accenture, eu fui pra Walmart.com em 2014, naquela época ainda que não era bem o boom das startups de e-commerce, mas ainda era bem embrionário. Eu ainda tava começando aqui no Brasil essa questão de e-commerce. E fui pra lá, em 2014, foram quatro anos. E aí, realmente, no e-commerce eu tive uma experiência muito focada em logística. Acho que foi onde eu aprendi, realmente, mais a fundo a questão da distribuição, operação de armazenagem. São operações super robustas, grandes, complexas pra caramba. Então, eu tive essa experiência bacana. Depois, uma passagem mais curta pela Emidias Branco. Fui morar em Fortaleza. Então, em termos de qualidade de vida, foi a melhor fase da minha vida. A Emidias Branco é um colosso também, no Nordeste. Aqui em São Paulo, donas da marca Adria, Piraque, uma empresa super legal. E foi curto, eu fiquei um pouco mais de um ano e meio na Emidias Branco. E aí, veio o convite pra assumir a diretoria de São Rubão, em 2019, que é onde eu estou até agora. Então, aí sim, um trabalho um pouco mais duradouro. Já são quatro anos à frente da diretoria construindo e transformando um pouco da nossa logística. Legal. Mansur, nessa tua carreira em consultoria, né? E aí, imagino que trabalhando em vários projetos, né? Em muitos projetos, em setores diferentes. Isso contribuiu pra tua carreira depois? Como é que isso te impulsionou? Ah, com certeza. Acho que a consultoria é uma escola super importante. Ela traz alguns skills que são fundamentais pra depois, pra qualquer carreira que você siga. Mas você aprende, primeiramente, a resolver problema. Acho que o consultor é aquele negócio também. Você tem que conhecer de muitos assuntos. Você não é muito profundo em tudo, você não consegue ser tão profundo, né? Mas você tem que conhecer e tem que saber resolver problemas. Tem que entender o cliente e resolver problemas. Acho que esse é o primeiro ponto que você aprende. E a questão de ser flexível. Isso é uma coisa legal que eu acredito que eu desenvolvi. de passar por diversas empresas, com diversas culturas, né? Empresas americanas, europeias, brasileiras. Você é exposto a diversos tipos de cultura diferentes. Você tem que ser flexível, né? O consultor tem que entender rápido o ambiente, entender rápido o que tá acontecendo. Se adaptar, né? E trazer valor, de fato, né? Então, é uma coisa que você pega muito na consultoria. Então, acho que são os skills que hoje me ajudam muito no meu dia a dia. Ser uma pessoa muito flexível, ser ágil. Mas também ser focado em resolver problemas. Acho que você tem que ter um mindset de vou resolver problema, vou agregar valor. Vou entregar mais do que eu preciso entregar pra, de fato, o cliente valorizar e continuar com aquela parceria, né? Porque consultoria é muito confiança, né? Então, você tem que entregar valor, mas o cliente tem que confiar em você, né? Ele tem que entender que a equipe é boa, a equipe tá comparada no desafio, que ele gostou. Então, tem muito esse relacionamento, a construção das alianças. É algo muito importante no ambiente de consultoria. E depois, pra qualquer carreira, você leva isso pra você e aprimora. Legal. É, imagino que deveria ser um desafio, né? Você vê, assim, conhece do negócio, tá entrando, você tem que ajudar o cara, né? Então... É, e é sempre um ambiente mais hostil, assim, né? Acho que todas as empresas, não é toda empresa que gosta do consultor. Porque o consultor é sempre aquele negócio, o cara tem que conhecer muito. Então, você tem que saber quebrar, né? Você tem que saber agregar valor, você tem que saber fazer parte do meio ambiente, né? Desse ecossistema do cliente. Mas de um jeito leve, é de um jeito que ele perceba que tem a agregar, né? Então, não pode ser alguma coisa forçada, alguma coisa que ele veja como uma entidade de fora que vier aqui querer falar o que eu tenho que fazer. Então, não é isso, né? Então, é um desafio cultural importante, assim, no dia a dia. Legal. Mansur, e qual característica sua você acredita que foi fundamental pro teu sucesso aí na tua carreira, né? Assim, você é organizado, você é metódico, você é, enfim... Qual a característica que você pode citar aí que você acha que tem um peso relevante aí na tua carreira? Eu sou muito organizado. Acho que você tocou no ponto legal, assim, organizado e disciplinado pra tudo. Não só no trabalho, mas na vida. Acho que em todos, eu sempre fui muito focado, né? Acho que como característica, eu sempre soube o que chegar. Pra mim, foi uma coisa importante desde a faculdade, depois comecei a trabalhar. Eu sempre tive metas de curto prazo, metas de longo prazo. Então, eu sempre tive ambições, né? E eu acho que isso me ajudou muito a direcionar o meu esforço, né? Saber aonde investir tempo, aonde investir energia e não focar em atividades que não iam agregar pra onde eu queria chegar de fato, né? Então, saber onde eu queria chegar com a organização, nas coisas da disciplina muito forte. Acho que isso sempre me ajudou, são características marcantes. E uma coisa que eu falo muito, assim, é de acreditar nas pessoas. Eu sou um líder que acredita nas pessoas. Eu entendo o valor de uma equipe de alta performance. Então, o acreditar, o dar pista, né? Eu sempre querer o bem e montar uma equipe forte, isso sempre tem me ajudado bastante. Então, são algumas combinações que, como certas, me ajudaram a chegar um pouco mais longe no dia a dia. Legal. E aí, você citou, né? Accenture, Walmart, MGS Branco e agora Sangoban, né? O que tem de diferente no supply chain no setor de construção? O que tem de característica que você ainda não tinha enfrentado aí nos outros empregos? Acho que supply chain e logística é sempre divertido em todos os setores, né? Nunca trabalhei num setor que não foi divertido. Acho que a palavra não é bem divertida, mas essa é o que eu vou usar. Mas na construção tem uma característica bem diferente, que é muito em relação ao valor dos produtos que a gente está transportando. Então, assim, a construção civil, você tem um produto de baixo valor agregado, né? E com uma densidade de peso alta. Então, a densidade de valor do seu caminhão, ela é muito baixa. Você tem muito peso para pouco valor, né? Então, no final do dia, se olhar o custo de servir, o custo do frete, ele é muito representativo, né? Ele chega a ser, às vezes, 20% do custo total é frete, né? Estava falando com o Cicelino aqui fora agora. Tem matérias-primas que a gente compra, que eu trago do Nordeste, que 90% do custo é frete. E 10% é o produto. Então, o componente de custo se torna um diferencial, de fato, né? Para você conseguir fazer uma melhor entrega, um melhor preço para o cliente final, né? Então, isso é um diferencial importante. A gente briga pelo 0,1% da ocupação do caminhão. Se o meu caminhão está 0,1% ocupado a mais, isso me traz dinheiro, me traz retorno, eu posso abaixar um preço para o meu cliente final. Então, entender o caminhão certo, né? Essa busca por produtividade. O caminhão tem que dar duas viagens para o dia, tem que estar ocupado sempre, tem que ser o tamanho, o perfil de caminhão adequado para cada cliente, cada entrega. Então, esse é um diferencial legal, assim, na construção civil, né? Que o custo, ele é muito importante. Então, isso traz muita relevância para a logística. A gente vira, de fato, uma área muito importante para a estratégia da companhia. Se a gente errar a mão no frete, eu não posso errar a mão no preço de um produto final. Então, isso é bem diferente, assim, no nosso dia a dia. E, Mansur, você percebe, assim, depois da pandemia, né? Acho que teve uma mudança grande na parte do consumo das pessoas. Assim, vocês sentiram muito impacto nisso? Aumentou muito a demanda nas lojas? Como que vocês perceberam isso aí, assim? Porque acho que é um, os home centers, né? Acho que cada vez mais as pessoas acabam indo mais, participando mais. Como que você teve um volume, realmente teve uma expansão muito grande? Não, legal. Excelente pergunta. Mudou muito, assim. A pandemia trouxe uma realidade para o setor da construção civil que a gente nunca tinha visto antes. Acho que é o que você comentou, né? As pessoas passaram a ficar mais tempo em casa. E isso trouxe a realidade de várias questões de conforto, né? Você precisa ter mais conforto em casa. Aquela reforma que você nunca tinha feito, sempre deixava para fazer para depois, acabou virando algo mais urgente. O conforto térmico, o conforto acústico. Então, trouxe uma série de preocupações que mudou muito. A demanda, realmente, no período de pandemia, para a gente, cresceu muito. Você tem uma ideia de números. Na nossa maior fábrica, eu expedia 150, 160 carros por dia. Chegou a bater 220, 230 carros por dia de expedição, num pico de pandemia. Então, assim, foi uma mudança completa, né? Home center, o que você comentou do do it yourself. Então, todo mundo agora pode ir lá na loja, comprar, fazer uma pequena reforma. Os nossos produtos também começaram a se adaptar para essa nova realidade, né? Do faça você mesmo. Então, a gente começou a soltar linhas menos profissionais e mais para o consumidor tradicional, que não está acostumado a usar um produto técnico, mas que possa lá e fazer uma pequena reforma sozinho, possa mexer. Então, acho que foi toda uma adaptação, né? Da companhia e logística, a gente realmente sofreu muito. Aquele negócio de estar tudo fechado, de repente, tudo aberto e a demanda 50% acima do que a gente estava imaginando. Como é que a gente sincroniza toda a estrutura, né? A nossa malha, a nossa angobana, a nossa parte de construção. É uma malha super grande. Como a gente não tem muito valor agregado, eu tenho que estar presente no Brasil inteiro. Então, a nossa malha hoje, a gente tem mais de 31 fábricas com 15 CDs espaladas pelo Brasil. Então, a gente teve que sincronizar essa malha de 40 unidades, saber onde produzir o produto, para onde transferir, aonde que a demanda está crescendo, conseguir caminhão para entregar tudo isso, que foi um caos, né? Para a gente conseguir caminhão, a disponibilidade de caminhão não era algo tão fácil naquele momento. Então, foi uma combinação, assim, fantástica em termos de experiência, né? Porque a gente aprendeu muito, viveu muito, sofreu algumas noites sem dormir, mas foi muito legal. E é isso, foi uma mudança de comportamento que hoje já começa a voltar um pouco mais ao normal. Assim, hoje, a gente já vê pessoas saindo mais de casa, o home office já não é tanto, aquele modelo 100% como era antes. Então, a gente já vê uma estabilização, assim, do mercado e da demanda para os períodos de pré-pandemia, já voltando mais ao que era antes. Mas, durante a pandemia, foi algo, acho que, único nesse setor. Loucura, loucura. Agora, voltando lá, você estava falando, às vezes você briga lá com 0,1% do caminhão. Isso me sinaliza que a logística para uma empresa como a Samoban é super relevante, né? Assim, por outro lado, isso é muito importante ali para você, né? Como diretor da área, porque realmente vocês são vistos como um diferencial competitivo da companhia, né? Sim. Como é que você lida com isso? Não, sem dúvida, sem dúvida. E até um negócio legal, acho que sim, mas sempre foi muito orientado para o custo, né? Então, sempre a logística, no setor da construção, era sempre vista, percebida como um custo, né? E, com certeza, é pela relevância, pelo impacto que o custo tem no todo, mas uma coisa que a gente tem percebido nesses últimos anos é realmente uma mudança não só de percepção de custo para serviço, né? Então, como é que a logística, além de ser um driver importante para reduzir o custo para o meu cliente final, como é que a gente agrega também serviço? Como é que a gente traz inovação para o cliente, né? Então, a construção civil, diferente de alguns mercados de bens de consumo, está no momento ainda daquele negócio do prazo de entrega, a gente nunca teve essa pressa por entrega rápida, né? E agora já virou um tema central, né? Então, você pega no ano passado, a gente montou uma operação aqui em São Paulo para entregar em 24 horas, né? Para testar o modelo. Falou, legal, vamos fazer uma entrega diferenciada, vamos fazer entrega em 24 horas agora em São Paulo para perceber. O cliente vai ver valor, né? O cliente da construção civil ele quer. E, cara, foi super legal. A gente começou a ver uma mudança de mix, o cliente começou a mudar o perfil de consumo, pegar mais valor agregado, reposição mais rápida, giro de loja. Então, sabe, funcionou. E é algo que a gente não tinha certeza seria ou não seria um diferencial. Funcionou super bem para a gente. Então, é começar a perceber que não é só custo, mas a gente como diferencial de serviço, como que a gente muda a experiência do cliente final também. Então, a gente tem trabalhado muito nessa linha dentro da logística aqui na Sangoban. Legal, bacana. Agora, falando um pouco de Brasil, né? A gente sabe dos nossos problemas de infra, sociais, tributários. Você pode citar aí mais dezenas deles, né? Mas para você, né? Hoje em dia, qual é o problema mais crítico em relação à logística no Brasil? Ah, legal. Acho que tem dois que eu posso citar que eu sinto bastante na construção civil. O primeiro, óbvio, infraestrutura, né? Então, por ser uma empresa que está no Brasil inteiro, a gente tem que lidar com todos os tipos de modais. Então, é rodoviário, eu faço muita cabotagem. A gente usa a balsa no norte, é uma operação muito forte no norte. Então, tem que descer de balsa, de Belém para Manaus, para Porto Velho. Você tem uma operação multimodal, né? E ainda você tem poucas condições de ser criativo. Você tem pouca opção, você tem pouca alternativa. Você fica muito preso no rodoviário, você fica muito preso naquela briga pelo custo, pelo centavo. Então, isso é algo que acho que vem, óbvio, desenvolvendo. O ferroviário vem começando. A gente fez alguns pilotos ferroviários aqui no Brasil já para experimentar um pouco. Mas ainda é muito incipiente, é muito embrionário. Então, a infraestrutura com certeza é um issue hoje. E outra coisa que eu vejo muito na construção, até pela questão do custo, é a informalidade do setor. Então, eu acho que o setor de transporte, principalmente, do motorista autônomo, da pequena transportadora, que tem dois, três carros, três caminhões, ainda é muito informal. E eu vejo como um papel importante dos grandes embarcadores, das grandes indústrias, em ajudar nesse processo de trazer, de consolidar, de tirar a informalidade, para você dar condições melhores para os motores de caminhão. Quem conhece a logística Brasil afora, às vezes você vê uma operação de last mile em São Paulo, você não vê o que é a realidade do interior, do sertão do Brasil, a condição que o motorista tem. Então, acho que tem um papel muito importante nosso, como do indústria, de grandes indústrias, em trazer mais condição, trazer mais formalidade, ajudar todas as pessoas que compõem esse ecossistema da logística. Acho que é algo ainda pouco desenvolvido em alguns setores, e a gente vê muito isso. Acho que é um desafio, é uma coisa que eu tenho obrigado muito internamente, para trazer mais condição. Como é que a gente ajuda com outras empresas, com tecnologia, juntando várias indústrias grandes, para trazer uma condição melhor e melhorar esse ecossistema como um todo. Legal. Isso é um belo trabalho. Realmente, o pessoal precisa muito disso. Enfim, em todas as inseguranças, em adoção de algumas tecnologias que vão auxiliar e tudo mais. E sofrem muito, e são esquecidos muitas vezes. O mínimo de condição que você tem que dar para conseguir fazer uma viagem segura, para otimizar. Então, uma coisa que a gente tem percebido com o uso de tecnologia, é otimizar cada vez mais o caminhoneiro, para ele ter menos viagem vazia, menos tempo parado. Então, tudo isso, no final do mês, faz muita diferença. É algo que a gente tem brigado bastante. Legal. Você citou que você morou no México e nos Estados Unidos, né? Isso aí. Alguma coisa que você aprendeu lá e aplica aqui? Ou algo que você levou para lá, que os caras não conheciam muito? Não, legal. No México, acho que teve uma troca importante, muito na questão de rotina. Uma coisa que eu senti muito lá, quando eu cheguei, a rotina era... Eu, que sou um cara mais disciplinado, eu sofri muito no começo. Você começa mais tarde, você não tem muito horário para as reuniões, você chega atrasado e tudo bem. Então, foi muito louco, assim. No começo, eu sofri muito. Porque, para mim, marcar reunião, você chega no horário, né? Você chega um pouquinho antes, se prepara. E, culturalmente, você não tinha esse ambiente lá, na época que eu trabalhei. Então, isso é uma coisa que a gente adaptou muito. Falei, gente, vai ser um pouco diferente agora. Vamos começar a cumprir a agenda, chegar no horário. Isso foi muito legal. E, nos Estados Unidos, uma coisa que eu trouxe muito forte, que eu via muito lá, era a questão de... Na logística, onde o cliente tinha a opção de retiras. Uma coisa que eu vi muito lá, que eu não tinha visto tanto no Brasil ainda, e a gente aplica na Sangoban. Então, dar a opção também de uma retirada do seu cliente. Isso era uma coisa lá que foi muito forte para mim. A gente entregava, mas o cliente tinha a opção de fazer uma retirada. E esse cliente conseguia ser até mais, às vezes, melhor, porque ele consolidava três, quatro retiradas em indústrias diferentes, e ele otimizava um caminhão dele. Coisas que eu não conseguia otimizar, ou ele teria que comprar muito de mim para conseguir ser tão ótimo. E foi um negócio que, para mim, foi diferente. Na época, isso foi em 2000 e... Faz tempo, já faz quase dez anos que eu morei lá. E a gente trouxe para cá, com prática, para oferecer um serviço até nessa linha de sinergias mesmo. Porque, às vezes, eu tento ser sinérgico, mas eu sozinho não consigo. Às vezes, um cliente pegando cinco, seis indústrias diferentes, ele consegue ser muito mais sinérgico do que eu. Então, a gente trouxe umas discussões importantes de sinergia, como usar melhor, como combinar cliente, combinar concorrente. É uma coisa que eu via lá que já era mais maduro e aqui ainda é muito solo. Você é muito sozinho na sua jornada, na sua otimização, no seu dia a dia. E funcionou aqui, não? Foi legal. Aqui eu tive experiências boas. Na MDIs, a gente fez algumas experiências de consideração de carga com concorrente mesmo. Esse é o desafio maior, acho, né? Ser concorrente... É, mas é bom para todo mundo, né? Sim. Porque, no fundo, você tem vários concorrentes juntos entregando no mesmo varejo, no mesmo ponto de venda, você está reduzindo o custo para todo mundo. E o diferencial não vai ser o frete, o diferencial vai ser o produto, serviço, a qualidade. Então, você começa a brigar para outras coisas, só que você reduz o custo total da cadeia, né? Que para o cliente final era importante, para a gente era importante também. Então, é algo que eu acho que dá para explorar mais, né? Acho que eu... sinergias entre embarcadores é algo ainda óbvio que a gente faz, né? Faz o frete carona, um vai e o outro volta, mais consolidação de carga. Acho que dá para pensar mais longe, assim, dá para ir um pouco além nessa questão de sinergias entre empresas, entre grandes indústrias ainda no Brasil. Legal. Ansura, assim, tem dois pontos que eu acho super relevantes, né? Como a gente está conversando aí com executivos como você, que é a questão da digitalização e do ESG, né? E, assim, todo mundo, a grande maioria, sempre diz que a digitalização é a grande revolução, enfim, do nosso setor e de todos os outros, imagino, né? Mas, o que vocês têm feito lá? Primeiro é, você acredita nisso? E, segundo é, o que vocês lá, ou vocês principalmente, têm feito em relação à digitalização? Ah, legal. Sim, primeiro acredito muito, sou entusiasta de tecnologia, gosto dos assuntos, gosto de estudar, tenho estudado bastante agora sobre IA, entender um pouco do que está por vir. E, sim, assim, a gente tem um roadmap bem legal de inovação e tecnologia, né? Então, o back to the basics total, então, quando eu entrei na Sangoban 19, a gente começou um caminho com os alicerces, quando a gente fala de automação e digitalização. Começamos com o TMS, né? O TMS bem parrudo da multi-software que tem ajudado bastante a gente a andar, né? Então, a gente começou com o básico, roteirização, como eu te falei, para mim é chave, otimização logística, então, ter uma roteirização adequada. Vamos para o básico, né? Colocamos uma camada de TMS, de vários sistemas de planejamento, integramos o SNOP, então, os pilares básicos de uma digitalização. E no ano passado, aí sim, a gente começou a dar, acho que o passo, eu diria, em termos de evolução mesmo e algo mais disruptivo. Então, a gente teve nossa primeira experiência nesse mundo de data analytics, machine learning, AI, que é um tema que, para mim, é ainda novo, mas eu queria experimentar. Então, a gente falou, pô, a gente precisa fazer um projetinho, entender como é que é, né? Como é que é usar melhor os dados e ter mais insights? Então, a gente começou uma jornada para conhecer empresas, né? A gente começou a achar um monte de consultoria do setor. E aqui, me explica o que você tem aí de supply chain, o que você tem visto, o que você tem feito. Uma coisa que a gente percebeu é que elas vinham muito com um negócio meio pronto de planejamento de demanda. Ah, vou fazer planejamento de demanda melhor do que só a série estatística, porque eu tenho machine learning, eu tenho AI. E falei, putz, não é só isso que eu quero, eu quero mais, eu quero algo um pouco mais inovador. e a gente gostou de uma consultoria, a gente chamou eles para fazer um projeto diferente, a gente falou, a gente tem um desafio, vocês topam. A gente quer criar um modelo para prever a probabilidade de faltar um produto. Então, eu tenho 40 unidades espalhadas pelo Brasil, 2 mil SKUs. Esse é o meu cenário. Eu quero prever a probabilidade de faltar um produto, combinando várias variáveis. Então, venda é uma delas, né? Estou vendendo mais do que eu plano, a carteira está entrando, a carteira dos meus clientes, para que cliente, que cliente está comprando mais, cliente comprando menos, como é que está a minha indústria? Eu tenho 30 fábricas, que indústria está produzindo acima do plano, abaixo do plano, em qual mix, qual SKU, como estão os estoques, estou atendendo a segurança, estou abaixo de segurança, transferência, a gente colocou uma série de variáveis. Coisa simples. Coisa simples. Dá para fazer Excel, né? Coisa simples. E aí, agora com tudo isso, me calcula a probabilidade de faltar um produto. Porque às vezes eu vendeu mais, mas eu produzi mais. Então, estou tranquilo. Às vezes eu vendeu menos, eu produzi mais, e sobrou. Cara, foi muito legal. Uma experiência única. Obviamente, como todo trabalho de dados, é difícil você entender, porque ninguém consegue fazer todos esses cálculos e entender as correlações que ele traz. Mas ele trouxe vários insights que às vezes estavam despercebidos. Que eram produtos que a gente não estava tão preocupado, a gente achava que nunca ia faltar. E com só acender alguns faróis nossos, que eu disse, pô, legal, isso aqui vai faltar, é para lá. Então, foi uma experiência muito bacana, que mostra que dá para usar dado melhor, você tem que ser criativo, tem que saber o que pedir, você tem que achar um problema real, legal, o que você quer resolver com dados. Mas para a gente foi muito bacana, então acho que para a primeira experiência a gente tem projetos agora de seguir, ampliar e trazer um pouco mais para o dia a dia esse uso de machine learning mesmo. Legal. Eu ia te perguntar o que você acha que vão ser as próximas tendências aí, mas imagino que essa seja uma aí. Acho que o AI está vindo muito forte, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que usar melhor os dados, e de novo, eu acho que a grande questão para todo mundo vai ser saber fazer a pergunta certa. Acho que a chave para você usar bem um AI, usar bem um chat de EPT, por exemplo, quem já está brincando com chat de EPT, é perguntar certo, porque ele vai dar a resposta que ele quiser, mas se você fizer a pergunta certa, você vai ter o input que você precisa. Então, acho que dados com certeza, mas em termos de tecnologia uma coisa que eu vejo muito também é a consolidação do setor, tá, Marco? Acho que, como eu te falei, na construção, que eu vejo um setor muito informal, eu acho que através da tecnologia que a gente vai consolidar mais, a gente vai ter grandes players participando, hoje ainda é muito pulverizado, a minha operação na Sangoban, a gente trabalha com 160 transportadores diferentes no Brasil. É muito pulverizado, é muito pequenininho, a gestão é complicada, a falta de padronização. Então, eu acho que a tecnologia vai trazer uma consolidação importante do setor, de grandes grupos consolidando um pouco do todo para realmente melhorar a vida de todo mundo e trazer um pouco mais de profissionalismo, um pouco mais de dinamismo para o nosso setor. Vocês não têm frota, vocês trabalham com transportadores, né? Você percebeu se alguma mudança nos últimos anos nos transportadores, não sei se vocês trabalham com pequenos, médios, grandes transportadores, você percebe uma evolução, ou uma profissionalização, uma inovação da parte deles? Você ainda acha que o transporte ainda está muito defasado? Eu acho que com certeza melhora, houveram melhoras nos últimos anos, mas sim, ainda um pouco defasado. A gente trabalha com, a gente só trabalha com transportador, então eu não agrego direto ao autônomo, mas dos pequenininhos, aquele cara que tem 3, 4, ou 100% autônomo, ele agrega autônomos na operação e mede os transportadores, até por questão de custo, hoje eu não consigo sustentar uma operação com grandes transportadores, nosso perfil de produto é um perfil que suja muito o caminhão, então é um perfil ainda mais leve, mais baixo. Mas eu acho que tem melhorado, até a questão, agora todo motorista já usa aplicativo, até porque a gente tem o tracking que a gente usa, então ele tem que saber usar o aplicativo, ele tem que saber ter mais pontos de contato com a gente, então hoje fica muito mais na nossa mão, eu sei que o motorista saiu, eu sei que ele vai chegar, de algum problema, ele tem um chat, um chat online ali no aplicativo para falar direto com o meu time, então tem melhorado muito, mas eu ainda acho um pouco informal, ainda o motorista é muito desamparado, ele ainda vende almoço para comprar janta, é um negócio que dá para trazer mais ajuda, e melhorar um pouco a experiência do motorista na vida dessas pessoas. Legal. Mansur, lá na Sangoban, vocês têm uma visibilidade interessante das operações, isso era um grande problema ou não, hoje ainda é ou não é, como é que está essa parte lá para vocês? Não, legal, acho que ainda é, a gente tem implementado, tem trabalhado muito com a questão da torre de controle, então a gente começou esse ano, eu estava até comentando o primeiro projeto de torre de controle, construímos nossa torre de controle, são oito telas, mas a gente ainda está num step inicial, eu ainda não faço monitoramento online das minhas operações, eu ainda trabalho muito no D-1, então eu estou ficando muito bom em entender o que aconteceu ontem, mas em real time a gente está investindo, acho que é um dos projetos que a gente tem para esse ano, para os próximos anos, ter visibilidade de cadeia, não só a nacional, mas muito a internacional, a gente hoje importa bastante, a gente traz em média uns 4 mil containers ano para o Brasil, matéria-prima, embalagem, um pouco de tudo, e a gente ainda sofre muito com visibilidade, então quando vai chegar o nosso navio, quando vai chegar o container, para a gente poder antecipar o processo, então a questão da visibilidade ainda é um issue que a gente tem trabalhado para melhorar, acho que é importante até para o internacional, para eu evitar despesas que eu não precisaria ter, e quando a gente fala do nacional, é conseguir entregar melhor para o meu cliente, a gente começou o tracking agora, esse ano a gente começou o tracking nas entregas para os clientes, então hoje o cliente consegue saber quando vai chegar, que já é uma revolução para o lojista, ele saber, e não é simples, a entrega de matéria de consumo é muito pesado, então para o lojista saber que o caminhão está chegando é muito bom, ele se prepara, ele se organiza, facilita também o tempo de deslocamento, o tempo morto, o caminhão fica menos sempre parado na loja, mas é algo ainda que a gente precisa trabalhar mais, acho que sem dúvida é um tema, a visibilidade é um tema central para a gente na logística. Eu tenho uma curiosidade, você falou que trabalhou lá no Walmart, lá atrás, ponto com, então na parte de e-commerce e geralmente eram pacotes pequenos, enfim, e hoje vocês também fazem a parte de B2C, mas eu imagino que o material de construção são materiais mais pesados, não são tão tradicionais como no pacotinho, qual que é o grande desafio nessa questão de entrega para o consumidor, o peso, porque muda o perfil, é um e-commerce, mas ele acaba sendo diferenciado pelo peso ali, às vezes pela metragem cúbica do produto. Peso, perfil de caminhão, pensa num prédio residencial, você tem que subir aquele material para o apartamento do seu cliente, então você tem uma série de desafios que quando você tinha um Walmart.com, a caixinha é muito mais fácil, então a caixinha chega, o porteiro recebe, fica ali, você vai lá e pega a sua caixinha, na construção não, na construção você precisa ter alguém para te receber, você precisa ter às vezes um ajudante para descarregar e subir esse material, que é um material pesado, você tem uns desafios diferentes, então a nossa operação que eu represento ela é mais B2B, mas dentro do grupo Sangoban você tem uma telha norte que é focada em B2C, e aí sim você tem esses desafios, então eu tive experiências como consumidor e é complicado, vai chegar um caminhão, não é um caminhãozinho pequeno, pelo menos que não dá para fazer entrega de van e fiorino de material de construção, senão você vai arrear o carrinho, então tem que ser um caminhão mais forte, tem que ser algo maior, e chegou esse caminhão com um monte de saco de argamassa, um monte de caixa de piso, é pesado, então assim, é muito diferente a logística, quem vai te receber, o ajudante, quem vai subir, tem uma série de preocupações, porque o consumidor final também não quer ter dor de cabeça, você não vai entregar na casa do cara e ele vai estar lá, não, tranquilo, eu vou descer aqui, eu vou subir, vou bater o saco de argamassa, eu vou subir para o meu apartamento, não vai, então é complicado, você tem que se preocupar com essa experiência da ponta final, que é diferente. o perfil varia, de um produto leve até um saco de argamassa, 50 quilos, um saco de cimento, é isso, um saco de cimento de 50 quilos, um argamassa de 20 quilos varia, você tem produtos leves também na função civil, mas via de regra, quando você vai em uma loja fazer uma compra, você vai comprar um mix ali que vai ter bastante peso agregado. Monsuri, sobre SG, você comentou aí que tem alguns trabalhos com motoristas, enfim, mas assim, essa pauta é relevante hoje para vocês, vocês tem alguns projetos rodando, como é que está isso lá? Não, legal, essa é uma pauta central na Sangoban, acho que o tema, principalmente o E, ele é muito importante, a Sangoban assinou o tratado de Paris de 2050, então a gente tem um compromisso de até 2050 ser uma empresa zero carbono, então é realmente zerar o nosso footprint, e aí você está, você está nesse projeto de cabeça. Sim, toda organização, isso é muito legal, Marco, assim, você vê que, óbvio que para chegar em uma meta tão ambiciosa em 2050, são 20 e poucos anos até lá, 27 anos, você tem que ter um roadmap muito claro, porque assim, ser zero carbono hoje é um desafio, a hora você pensar, você fala, cara, não inventaram as soluções ainda que vão nos fazer chegar até lá, mas a gente tem que estar trabalhando, então a gente tem metas anuais, toda organização, do CEO Latam, toda organização, a gente tem metas realmente de redução de emissão do CO2, e aí todos os pilares, então a gente se estrutura muito para o comitê, a gente quer um comitê interno, e cada diretor é sponsor de um pilar desse comitê, eu respondo pelo de transportes, então todos os escopos, a gente tem uma meta clara de redução escopo a escopo, para chegar na meta 2025, a meta 2030, até chegar na meta 2050, então é realmente algo central, isso é uma coisa muito legal, a gente já faz business case de quanto que vai reduzir carbono, então não é mais só o save financeiro, mas agora a redução de emissão é uma alavanca de um business case para um investimento que a gente tem que fazer, uma nova fábrica, a gente tem cases na Europa, acho que na Noruega, uma fábrica de drywall, de gesso, 100% zero carbono, a fábrica já consegue ser autossuficiente e não emite carbono, então assim, é evolução, muito ainda, para chegar para ser uma empresa 100% zero, a gente vai ter que inovar muito com novas soluções, tecnologias, mas é um tema central, é muito legal, e você vê isso no dia a dia, e isso engaja muito, você pega a nova geração, a turma que está chegando, quando você explica as ambições, quando você explica que tem um plano, que tem um comitê, eu tenho reuniões dentro da diretoria que agora não é só custo, o projeto é trocetante de custo, mas trocetante de redução, a gente tem meta, é muito legal, você vê no dia a dia o engajamento, isso traz um retorno importante para a gente. E isso acaba entrando no DNA um pouco das pessoas que estão na empresa, ou seja, todo projeto novo está muito embasado sempre nessas boas práticas da SG, sim, sem dúvida, sem dúvida, a Cagocasangoban é uma empresa de cultura muito forte, são 353 anos de companhia, então para ter durado esse tempo todo a empresa se adaptou, sobreviveu, e obviamente que tem uma cultura muito forte, e o tema ESG é algo parte da cultura hoje, tanto que o nosso propósito é transformar o mundo em uma casa melhor, esse é o nosso novo propósito, é o nosso novo lema que você vai ver em todos os lugares, a gente anunciou semana passada a SG vai patrocinar as Olimpíadas de Paris, e aí esse propósito vai estar exposto em todos os lugares, a gente está com um tema realmente muito forte de engajar e mostrar que dá, que dá para fazer, e depende muito da gente, a gente ter isso muito sério, muito no DNA, muito no propósito da companhia. Que legal. Bom, o senhor, e aí olhando para a tua jornada profissional, foram sete anos de acessência, e aí você cita o projeto, você falou um pouco aqui do projeto no México, que o pessoal era um pouco desorganizado lá para os reuniões, mas você cita esse projeto como transformador, né? Eu queria que você contasse mais para a gente, qual foi esse projeto, por que que isso para você foi um marco, assim, o que que você poderia comentar? Legal, foi um marco muito na questão de gestão e liderança, assim, porque eu era muito novo, eu tinha de 24 a 25 anos, a gente acabou de assumir uma posição de gestão, foi a primeira experiência de gestão que eu tive, e aí veio esse projeto, né? Me ofereceram, você quer ir para o México? Eu estava fazendo pós aqui em São Paulo, super bem, tranquilo, eu falei, quero, quero ir para o México, então você vai, daqui a dois meses, eu não falava espanhol, né? Não dá aquela enrolada, mas não falava espanhol, comecei a estudar espanhol e aí comecei a montar equipe, agora entrevista, seu time vai estar lá, só você vai do Brasil, o time vai estar lá, comecei a entrevistar equipe, montar realmente um time para me ajudar a entregar esse projeto, né? E foi algo assim, transformador para mim, de primeira experiência de liderança, já ir para fora do Brasil, uma equipe, numa língua que não é só na língua nativa, mais que a gente pense que espanhol é fácil, você pega numa sala cheia de... Diz que não, né? É difícil, é difícil. Isso que é terrível. Você acompanhar, é muita gíria, é difícil, então até se eu setasse o ouvido para entender uma reunião inteira, no primeiro mês ali eu saio da reunião e falei, eu não sei de nada, o que eu tenho que fazer? Alguém me traduz, aconteceu, mas foi uma experiência nesse sentido, eu tive que aprender muito rápido, tive que esforçar, montar equipe, o cliente era muito grande, então teve desafios importantes na questão de processo, de implementar novos processos para o cliente, mas a questão de liderança para mim foi marcante, pela minha experiência de ser uma pessoa muito inexperiente na época, ter que crescer e aprender rápido e me virar, deu super certo, voltei, voltei bem, deu tudo certo, mas foi bacana. Legal, boa. E você pode citar aí de algum dia marcante para você na tua carreira, assim que você olha e putz, aquele dia foi realmente diferente aí, que te marcou? Cara, tem um dia que até hoje eu lembro assim, e é até curioso contar, é um dia que marcou o fim da minha jornada em consultoria, foi o dia que a chave virou na minha cabeça e falou, eu não quero mais consultoria, eu quero trabalhar em indústria, eu quero tocar operação, eu quero ir para o dia a dia. Eu morava nos Estados Unidos nessa época, nesse projeto que eu fiz lá nos Estados Unidos, e foi um projeto bem tradicional de consultoria, fizemos a BZ, fizemos a Footprint, fizemos um monte de coisa, já assinou o PI, logística, e no final do projeto, o gerente do cliente se demitiu, e o VP da época que estava contratando a gente me chamou, Mansur, você quer sentar na cadeira por um tempo aqui, eu não tenho quem pôr, vocês estão aqui no projeto, você já conhece, já implementou, sabe os desafios, a rodinha está na tua mão, quer sentar na cadeira e tocar aqui, até a gente pensar no que fazer? E foi um novo, eu nunca tinha operado, eu sempre fui lá, recomendei um monte de coisa e depois, alguém deve ter que implementar, deu certo, na teoria, na teoria deu certo, mas sentar na cadeira foi a primeira experiência, e esse dia foi o dia que eu topei, sentei, e ali que acho que virou a chavinha na minha cabeça, de falar, cara, é isso que eu quero, realmente eu tive uma trajetória legal em consultoria, putz, foi fantástico, mas agora é a hora de fazer algo diferente, é a hora de operar, é a hora de colocar a mão na massa, na prática, ver a operação rodando e cair, foi esse dia, cara, foi a que começou, aí eu acabei voltando pro Brasil, aí saí da Accenture e comecei a jornada aí pela Marte.com e aí nesse mundo que eu tô hoje agora mais orientado pra indústria mesmo, então é um dia que eu lembro muito carinho, assim, na época eu não entendi, mas hoje eu olho pra trás e falei, foi esse dia que começou. Foi picado pelo bicho na logística aí. E aí nunca mais sai, né cara, é duro, é duro. E cara, como é que você vê hoje os consultores, qual que é a tua visão hoje de consultoria, né, você já tava lá do outro lado, agora você tá, né, do lado de cá, você já me falou, né, eu te chamei umas consultorias aqui pra fazer uns projetos, como é que você vê hoje esse trabalho aí, você costuma utilizar bastante consultoria, Sim, eu costumo, eu acho que o segredo de consultoria é saber usar a consultoria, né, é quase o que eu falei do chat de EPT é saber fazer a pergunta certa, né, porque, óbvio que o consultor agrega muita metodologia, agrega muito valor, eles têm uma dedicação que você no dia a dia não tem, então dependendo do tipo de projeto que eu tenho que rodar na minha área, eu decido entre vou internamente ou vou externamente porque eu preciso de uma dedicação diferente, eu preciso de um skill, uma metodologia, alguém que vai olhar. Eu sou, gosto, óbvio, até por ter sido consultor, eu não vou poder falar que não gosto, né, que não, meus ex-pregos me matam, mas é saber usar, é saber e colocar o projeto certo, né, fazer as perguntas certas para a consultoria, você ter o resultado, tem coisa que a consultoria não vai conseguir agregar tanto valor quanto uma pessoa que está lá dentro, que já tem todo o expertise, o know-how, então acho que é saber usar muito bem, você consegue adequar o mundo interno com o mundo externo do jeito, do jeito ideal. Legal. Uma surpresa você citou também, né, que assim, você falou que sempre foi muito planejado, né, enfim, quais são os próximos passos aí do, o que você está imaginando para você ou dentro da empresa, como é que você está vendo esse cenário? Ah, essa pergunta é boa, hein, cara? Não, acho que eu sempre vou almejar voos maiores, né, acho que a Nascend Urban realmente é uma empresa que eu me encontrei, acho que culturalmente fez muito sentido, né, acho que ela traz desafios para o meu dia a dia, a jornada do supply chain ainda é uma jornada nova, então eu falo assim, hoje eu ainda me vejo há alguns bons anos nessa cadeira para entregar o que a gente tem que entregar, né, então quando eu peguei a área, isso é uma coisa bem curiosa, lá em 19, a área supply chain existia há menos de 4 anos, né, então se pegar uma indústria de 350 anos, a área supply chain era a área mais nova que existia, antes era bem pulverizada, o industrial tinha uma parte, você tinha compra, você tinha financeiro, você tinha as funções pulverizadas, né, então eu assumo uma área em 19, ainda nova, ainda com uma identidade em construção, assim, quem é o supply chain, quem é a logística, né, como construir isso, e existe uma jornada de aprendizado, então, exemplo, né, quando eu assumi, os CDs ficavam ainda com outra área, não ficavam com a logística, a operação dos CDs, e aí vieram para baixo do nosso escopo, então é uma área que vem transformando e crescendo muito, então você fala ainda, são bons anos nessa cadeira do supply chain para criar mais relevância, para aumentar, para fazer mais a diferença, e com certeza para o futuro eu tenho voos maiores para alçar, mas ainda para terminar um ciclo bem terminado, acho que tem bastante coisa legal para fazer, dá para fazer, muito com tecnologia, muito com ganho de produtividade, né, eu vejo ainda muitas alavancas internas para ser mais produtivo, trazer tecnologia para a mesa, acho que integrar mais as áreas, né, então o planejamento ainda não é tão integrado quanto eu gostaria que fosse, acho que tem muita coisa bacana que dá para fazer, e aí a hora que eu senti que o trabalho está pronto no supply chain, a gente pensa em voos maiores, outras áreas, sempre tive curiosidade de ir para outras áreas também no futuro, de sentar num comercial, de uma área financeira, de tentar aprender, eu gosto de aprender, então talvez para o futuro uma mudança de área possa ser algo legal, mas hoje ainda tem um trabalho importante para ser concluído. bacana, então você acabou que você fez toda essa integração na Sangoban, enfim, como pessoa de supply chain e conectar todas as áreas que deviam estar já integradas e não estavam, isso foi o maior desafio lá? Sim, sem dúvida, foi isso, e além, quando eu peguei, quando eu entrei na Sangoban em 19, a Sangoban estava passando por uma mudança estrutural grande, que era unificar vários negócios, então a Quartisolite, a Brasilite, a Placo, eram negócios independentes, então eram empresas, e em 19, se unificou o polo da construção civil, que a gente chama de PPC lá, então teve esse desafio de, quando eu entrei, eram quatro supply chains, quatro áreas de supply chain, cada um com foco diferente, um foco mais em obra, um foco mais no varejo, mas que a gente teve que construir um único supply chain, então foi o primeiro grande desafio, e aí toda essa jornada de criar identidade, juntar uma área que antes era orientada por negócio, virou orientada por processo, como isso muda, sinergia logística, hoje a gente pega vários produtos de várias marcas diferentes, põe no mesmo caminhão e entrega, antes era tudo apartado, eu tinha um caminhão da Quartisolite, um caminhão da Brasilite, um caminhão da Placo, sinergia de transferência, então foi uma jornada super enriquecedora, com pandemia no meio, que acho que ajudou a dificultar um pouquinho mais a vida, mas essa foi a grande transformação, de juntar tudo, foi muito legal, foi muito legal. Foi muita indústria, muito negócio diferente, que de repente, imagino que estava tudo descentralizado, com visões diferentes, unificar tudo isso daí. Unificar e cheias de mitos, porque é aquele nosso... Sempre foi assim. Não se pode colocar, não pode colocar no mesmo caminhão uma argamassa e uma telha, porque não vai dar certo, sempre foi assim, é separado, então você vai quebrando uma série de mitos e aprendendo o que dá para ser diferente. Então foi muito bacana, mas é isso, essa unificação, sempre foi assim, era o grande inimigo no primeiro ano. Mansur, e bom, agora a gente tem uma pergunta de um convidado para você. Como é que a gente faz para o Brasil se tornar o celeiro dos profissionais de logística supply chain? Boa pergunta, hein? Assim, eu acho que o brasileiro já é dos profissionais de logística do mundo, talvez os mais resilientes, os mais envolvidos, porque acho que operar logística no Brasil não é para qualquer um, acho que já está, você já está com uma série de desafios, você tem uma série de aprendizados, mas como eu falei, acho que é continuar investindo mais, acho que investir em educação, em tecnologia, eu acho que isso vai trazer o adicional, porque acho que a gente já tem o comportamental, a resiliência, a pegada, o dia a dia, o brasileiro já tem para ser esse profissional diferenciado. O que falta agora é agregar mais conhecimento, agregar tecnologia, mudar essa cabeça, cada vez mais focado em serviço, em solução, em ser um agregador de valor, acho que essa combinação de mudar um pouco do mindset, com o que a gente já vê no dia a dia, já aprende, essa combinação é chave para a gente ser talvez mais ainda do que a gente já é reconhecido lá fora. Muito bom. E o que você pode deixar de pergunta para o nosso próximo convidado? É legal, até porque eu sempre faço para os meus times, para todo mundo, que eu acho que diz muito sobre vocês de reflexão, que é assim, o que é sucesso para você? Boa. Essa vai dar trabalho também, mas essa é a ideia. Monsur, agora a gente vai para um quadro final aqui, que a gente chama de Pensei e Falei, eu vou te fazer algumas perguntas, pode ficar muito à vontade para responder da forma que você achar melhor, tá? Vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Conhecimento. Terceirizar ou primarizar a logística? Terceirizar. E, S ou G? Essa é difícil, mas E ou G? Meu maior obstáculo como profissional é o quê? O grande obstáculo do profissional, acho que de logística ou de todos, é a questão das pessoas, é conseguir garantir o alinhamento, acho que o papel é garantir alinhamento, compromisso, é uma maneira de conseguir cumprir e acompanhar acho que esse dia a dia, então o papel do desafio é esse, é alinhar as pessoas, ter compromisso e conseguir cumprir e alinhar. Legal. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? É vontade, é brilho no olho, assim, acho que não é tão técnico a decisão, para mim é aquele cara que você viu faca no dente, ele olhou para você e falou, eu quero essa posição, eu sou o cara, eu sou a pessoa, é isso, é isso. Legal. Tem um profissional que te inspira? Acho que tem alguns, eu não sei injusto, assim, não vou citar nomes, mas alguns, eu sempre procurei em todos os lugares que eu passei, absorver e encontrar uma coisa boa em todo mundo, assim, entender o que ele faz de bom, absorver isso para mim, acho que todo mundo tem muito valor a agregar, então todos os chefes que eu tive, pares nessa jornada, me trouxeram alguma coisa que eu pude aprender, incorporar e tentar ser uma pessoa um pouco melhor. Legal. Qual é o maior déficit da logística do Brasil atualmente? Para mim, um pouco a gente falou, acho que infraestrutura com informalidade, acho que é uma combinação que a gente precisa resolver, esse é o nosso déficit ainda. E como é que você vê a logística no Brasil daqui 10 anos? Eu vejo ela muito melhor, talvez não na infraestrutura, porque eu acho que 10 anos é um caminho ainda curto para o que a gente tem que mudar, mas na questão de tecnologia, acho que 10 anos a gente vai dar um salto se pegar os últimos 10 anos maior ainda do que foram os últimos 10 anos. Então, em termos de tecnologia, com certeza vai ser um outro mundo quando a gente falar de logística. Legal. Mansur, queria te agradecer demais pela participação, foi muito legal, obrigado pelo teu tempo, disposição em estar aqui com a gente. Legal, Marco, eu que agradeço, foi muito bom o papo, obrigado, obrigado, Juscelino. Valeu. Valeu, até a próxima. Valeu. Juscelino, valeu, primeira vez aqui com a gente, mas foi bom, né? Foi legal. Foi legal, foi legal. Muito bom. Beleza. Bom, pessoal, a gente vai encerrando então aqui mais um episódio do NS TechCast e a gente espera ver vocês numa próxima entrevista. Valeu, até a próxima. Tchau.